Nesse vídeo a gente vai ver o passo a passo de como acostumar o cachorro com a caixa de transporte. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário, e no vídeo de hoje a gente vai ver algumas etapas que a gente pode fazer para poder acostumar o cachorro a usar a caixa de transporte. Se você ainda não é membro aqui do Clube dos Bichos, aproveita e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. Muitos tutores se sentem culpados ou acham que colocar o cachorro dentro de uma caixa de transporte vai trazer sofrimento e desconforto para o animal, como se estivesse colocando ele dentro de uma prisão. Acostumar o cachorro a utilizar a caixa de transporte é muito útil, principalmente nos momentos que você precisa sair de casa com o animal, como por exemplo na ida ao veterinário, ou se não nos momentos que você vai viajar e vai levar o seu cãozinho. A caixa de transporte também pode ser utilizada em outros momentos, como por exemplo como ninho, quando a cadela está ali cuidando dos filhotinhos recém-nascidos. Outro uso que a gente tem para a caixa de transporte é durante o treinamento dos filhotes. A gente fez uma live aqui no canal com o Dr. Fabiano Borba, que é médico veterinário comportamentalista, e ele nos falou que é muito importante que o filhotinho, durante as primeiras semanas de sua vida, tenha o seu espaço restrito, que ele não tenha liberdade para andar por toda a casa. E uma ferramenta que a gente pode usar para poder limitar o espaço do filhotinho durante esse período é a caixa de transporte. Outro uso da caixa de transporte é quando o animal está com medo. Quando o cãozinho está na natureza e precisa se proteger ou se sentir abrigado, normalmente ele procura um local mais restrito, mais apertadinho. É normal, é um comportamento esperado da espécie canina, procurar uma toca. O cachorro é um animal de toca. Um cão que tem associação positiva com a caixa de transporte, pode usá-la nos momentos que ele está se sentindo em pânico, no momento que ele está se sentindo muito ansioso. Ele vai para dentro da caixa de transporte e fica bem mais tranquilo. Por isso não devemos usar a caixa de transporte para punir o nosso animal. Não devemos associar o transportador a sentimentos ou experiências negativas. A caixa de transporte deve significar bons momentos de tranquilidade e de relaxamento. Se usada da maneira correta, o seu cãozinho pode eleger a caixa de transporte como o local preferido dele. Deixe aqui para a gente nos comentários se o seu cãozinho tem costume de usar a caixa de transporte. Se quando você precisa usar, é de boa, é tudo tranquilo, ou se rola aquele estresse quando você precisa sair de casa com o seu animalzinho. A caixa de transporte é a ferramenta ideal para transportar um cachorro. Apesar disso, se a gente deixar o animal por um tempo muito prolongado ali dentro, a gente pode afetar negativamente o bem-estar dele, provocando estresse e ansiedade. Um cachorro adulto pode ficar no máximo de duas a três horas dentro de um transportador. Para um filhote, esse tempo cai significativamente, cai para uma hora. Passado esse tempo, o animal tem que sair, a gente tem que deixar o animal sair de dentro da caixa de transporte para ele poder urinar, beber água, esticar as patinhas por pelo menos 15 minutos. Mesmo os cães gostando de ficar em tocas, não devemos simplesmente enfiar os cachorros lá dentro da caixa de transporte e largar para lá. Uma coisa que orienta os tutores que eu atendo na clínica é fazer um treinamento para poder condicionar o cachorro a usar a caixa de transporte e tornar aquele ambiente íntimo, como se fosse a casa deles, como se fosse a toca deles. Isso vai facilitar e muito quando você precisar utilizar a caixa de transporte. O processo de adaptação de um cachorro à caixa de transporte é relativamente fácil e tranquilo. Nós aqui do Clube dos Bichos preparamos um passo a passo com quatro etapas para que você possa treinar o seu cachorro ao utilizar a caixa de transporte. O primeiro passo é criar um espaço convidativo para o cachorro. Ao apresentar a caixa de transporte para o seu animal, ofereça um espaço que seja aconchegante para ele. Coloque ele dentro a caminha que ele já está acostumado a usar, um paninho que tenha um cheirinho que ele já esteja habituado e coloque também os brinquedos que ele mais goste. Isso vai fazer com que ele tenha atração, com que ele seja estimulado a utilizar esse novo objeto. Durante esse processo, se a portinha do transportador for fixa, mantenha ela sempre aberta e se ela for removível, opte por retirar. Isso deve acontecer para evitar que o animal fique preso ali dentro por um acidente e cause traumas e associações negativas. Mantenha a caixa de transporte em um local da casa onde que o animal mais fique ou que ele transite com a mais frequência. Pode ser que o seu cãozinho não demonstre interesse pela caixa de transporte no primeiro momento. Se isso acontecer, não force a sua entrada. Isso pode trazer estresse e vários traumas para o seu melhor amigo. Devemos ter paciência e respeitar as suas reações durante o período de treinamento. Para estimulá-lo a entrar dentro da caixa de transporte, com ele te observando, você pode pegar alguns petiços ou alguns grãozinhos de ração e colocar lá dentro. Se isso não funcionar, você também pode fazer uma trilha, colocando os grãozinhos de ração fazendo um caminho e chegando lá dentro da caixa de transporte. Toda vez que o seu animalzinho entrar por vontade própria dentro da caixa de transporte, você deve reforçar esse ato com o comando de voz se incentivando. Parabéns! Muito bem! E também deve premiá-lo com petisco ou com um grãozinho de ração. Assim, o cãozinho vai entender que ao entrar lá dentro da caixa de transporte, ele é recompensado e vai criar a associação positiva com o novo objeto que ele está utilizando. Quando o cachorro já estiver entrando regularmente na caixa de transporte para poder pegar o petisco, você pode passar para a segunda etapa do treinamento, que é colocar o comedouro lá dentro da caixa de transporte. No primeiro momento, pode ser que o cachorro fique hesitante, fique sem saber se ele entra ou se não entra, mas com o passar do tempo, ele vai trocar a hesitação pela comida e vai entrar lá dentro para poder pegar o alimento. Você deve começar colocando o comedouro na entrada da caixa de transporte e, à medida que os dias vão passando, você vai movendo cada vez mais para o fundo da caixinha, chegando o momento de colocar ele todo lá no fundo, encostado no fundo da caixa de transporte. O terceiro passo é fechar a porta da caixa de transporte. A partir do momento que o animal já estiver acostumado a se alimentar lá dentro da caixa de transporte, você deve, de maneira cuidadosa, fechar a portinha. Isso pode parecer uma crueldade, mas o animal vai estar tão atento com o seu alimento que provavelmente ele não vai nem perceber que você está fechando a porta. Você deve começar fechando e abrindo a porta quase que imediatamente, mas com o avançar das semanas, cada vez você deixa ele mais tempo fechado lá dentro, principalmente depois das refeições. Quando o seu animal já estiver mais acostumado e mais adaptado, comece a utilizar comandos de voz, como caixa ou transporte, quando ele estiver lá. Para isso, fique ao lado da caixa de transporte e chame o seu animal. dê o comando de voz e quando ele entrar dentro da caixa de transporte, você o bonifica dando o petisco. Casinha. Isto! Parabéns, menino! A repetição é fundamental no início do treinamento. Os cães adoram rotina e quanto mais tempo eles passarem dentro da caixa de transporte, mais fácil será esse período de adaptação. vá aumentando gradativamente o tempo que ele permanece ali dentro até mais ou menos 20, 30 minutos, mas sempre sob a sua supervisão. Não precisa de ficar ali o tempo todo do lado da caixa de transporte, mas sempre volta lá onde que ele estiver para poder conferir se está tudo certinho e se está tudo ok com o seu cãozinho. Agora que o seu cachorro aprendeu a ficar dentro da caixa de transporte durante curtos períodos de tempo, a gente já pode passar para a quarta e última etapa do processo de treinamento, que é quando você vai colocá-lo dentro da caixa de transporte e vai sair de casa e não vai supervisionar. Se por acaso ele ficar chorando, pode ser que o treinamento dele foi muito rápido, mas sem problemas. Basta você voltar alguns passos e respeitar o tempo do seu animal. Quando você voltar para casa depois de ter deixado ele sozinho dentro da caixa de transporte durante um longo período, não o cumprimente com muita atenção. Muito provavelmente ele vai estar muito agitado, muito excitado pela sua chegada, mas você não deve reforçar esse comportamento. Vá, aguarde suas coisas, espere ele ficar um pouco mais tranquilo, para aí sim você ir até ele, abrir a caixa de transporte e deixar ele sair. Deixe ele sair, ele ficar, ele se ambientar com você dentro de casa, para aí sim você fazer um carinho, você poder brincar com o seu animal. O tempo que vai durar cada etapa do treinamento da utilização da caixa de transporte vai ser dado pelo seu animal. Você deve observar como é o comportamento dele e as reações que ele tiver durante cada momento que você estiver ali com ele fazendo o treinamento. É importante que você varie os momentos que o seu animal fica preso dentro da caixa de transporte. Se você somente colocá-lo lá dentro nos momentos que você for sair de casa, pode ser que ele associe negativamente o transporte com a sua ausência e isso não é legal. Em vez disso, incentiva a entrar dentro da caixa de transporte para tirar um cochilo durante a tarde ou se não para entrar lá dentro para poder ficar brincando com um brinquedinho que ele fica mordendo, com um brinquedinho que ele gosta. Essa variação vai reforçar a ideia de que a caixa de transporte é um ambiente seguro e divertido para ele poder passar o tempo. Outra opção é colocar o animal dentro da caixa de transporte para ele passar a noite e só abrir a portinha para ele poder sair no outro dia de manhã, no momento que ele vai urinar e que ele vai comer. Durante esse momento da noite que ele estiver dormindo, coloque a caixinha dentro do seu quarto próximo a você para que o animal não se sinta punido para que ele saiba que utilizar a caixa de transporte é o momento que ele tenha segurança. Esse tipo de rotina e de associação positiva vai ajudar e muito quando você precisar utilizar a caixa de transporte com o seu animal. E gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.